Agora é hora de Cinema em Foco, com Felipe Brida. Olá, a Versátil acaba de lançar no Brasil o volume 2 dos filmes slasher movies. E agora nós temos mais oportunidades e mais obras para os fãs desse gênero de terror que foi muito popular nos Estados Unidos nos anos 80. Neste box número 2, nós temos 4 filmes do início dos anos 80, como Dia dos Namorados Macabro, O Massacre, o filme Feliz Aniversário para mim e também Noite Infernal, que teve no elenco a grande atriz Linda Blair que havia protagonizado anos antes o Exorcista. A Versátil costuma lançar esses box com muitos extras e também cards especiais para quem gosta de colecionar. Então nós temos 4 obras clássicas do gênero e também que fizeram muito sucesso tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Quem quiser já pode procurar e adquirir. Também tem nos box vários extras com os bastidores, making of e trailer. Lembrando que os filmes slasher fizeram muito sucesso, pois apelava para uma violência gratuita e sempre com personagens de psicopatas que infernizavam a vida de estudantes. O volume 1 já saiu há um ano e agora nós temos a oportunidade de ver esse volume 2. Para quem for assistir, uma boa sessão.